Onde já se viu? Órgão excretor não reproduz. Você tá fazendo um serviço de preto. Bandido bom é bandido morto. Vagabundo defende vagabundo. Aproveitando essa treta que nós temos aqui no submundo, eu resolvi trazer um conceito pra vocês que eu já trouxe, só que apenas falei sobre ele por cima, e eu recomendei em vídeos para explicar ele, mas pelo jeito alguns de vocês não assistiram. Principalmente as partes interessadas no debate. Beleza? Mas vamos lá. Então, o vídeo de hoje é discurso de ódio. Beleza? Só que pra entender o que é um discurso de ódio, primeiro eu preciso tipificar ele. Beleza? Então, o discurso de ódio nasce numa doença que nós temos. Todo ser humano tem essa doença, chamado etnocentrismo. Beleza? O que é o etnocentrismo? É você reconhecer que só eu, ou só o seu grupo, só você, ou só o seu grupo, ou só eu, ou só o meu grupo, é o certo. Os demais estão errados, ou são ruins. Beleza? Eu vou recomendar uma leitura de um PDF, que é do Evandro Rocha, se eu não me engano, e vou recomendar também um vídeo do Neurologia, e um vídeo do canal do Slow. Beleza? Então, nasce no etnocentrismo. O etnocentrismo gera uma desumanização. A desumanização gera o discurso de ódio. Então, voltando, argumento lógico, é todo o discurso de ódio é uma desumanização, e toda a desumanização deriva do etnocentrismo. Beleza? Vamos lá. Então, eu já expliquei o que é o etnocentrismo, agora o que é uma desumanização? Desumanização é você colocar a pessoa num lugar onde você não está. Por exemplo, eu sou, tipo, vamos dar um exemplo aqui, cristão. Por exemplo, eu sou cristão, os outros são pecadores. Beleza? Isso é uma desumanização. Eu sei que muitos cristãos fazem isso, mas é errado, porque o próprio Paulo, escolhido por Deus a dedo, diz o quê? Há pecador que sou, entendeu? Então, o próprio Paulo assume que ele é um pecador. Então, aquele cristão bitolado que vai falar Ah, vocês são pecadores, vocês não são o que lá, vocês são do demônio. Esse cara, além de estar fazendo um discurso de desumanização, e também está fazendo um discurso de ódio, porque ele atribuiu uma coisa ruim a você, porque você, no caso, iria para o inferno e seria algo ruim, é um discurso de ódio também. Beleza? Outro discurso de desumanização, a homofobia, é um discurso de desumanização também, porque a pessoa não entende que o mesmo cara tendo uma opção sexual diferente da dele, ele ainda é um ser humano, ele ainda é um igual a você. Beleza? Então, eu vou tentar agora... Vamos pegar o clássico também de desumanização. Vagabundo defende vagabundo. Por exemplo, você assume que você não é vagabundo e atribui a outra pessoa. Você é vagabundo, por isso você está defendendo vagabundo. Capiche? Isso também é uma desumanização. Eu estou me colocando numa posição superior e estou colocando outras pessoas numa posição inferior à minha. Isso é desumanização. Discurso de ódio. Vamos lá. É quando você atribui algo ruim à desumanização. Beleza? É óbvio que isso, algo ruim, pode ser objetivo ou subjetivo. A pessoa pode entender que é subjetiva, mas geralmente é objetivo. Beleza? Como é objetivo? Por exemplo, num discurso clássico bandido bom é bandido morto. Vamos lá. Primeiro eu estou colocando bandido lá, eu cidadão de bem aqui. Está longe de mim. Então, desumanização. Bandido bom, lá longe, o cara lá longe de mim. Bom é morto. Então, a não ser que você seja uma pessoa suicida, sei lá, e queira morrer, geralmente morrer é uma coisa ruim. Então, você está atribuindo, você atribui uma desumanização e algo ruim. Beleza? Vamos pegar o discurso do Levi Fidelix. Por exemplo, ele defende a respeito da homossexualidade. Ele fala, ah, órgão escritor não reproduz. Então, ele atribui o quê? Eu reproduzo, eu sou bom. Você não reproduz, você é ruim. Logo, você não tem o direito de amar. Você não tem o direito de se casar. Entendeu? Por isso é um discurso de ódio. Às vezes a pessoa não entende que o discurso de ódio não necessariamente deriva de uma mentira. Beleza? Ele deriva de uma verdade. E isso que, às vezes, bitola a cabeça das pessoas. Por exemplo, para a sociedade, no modo, assim, utilitarista, seria bom um bandido morrer, dependendo do crime que ele fez, seria bom ele morrer. Só que você atribuir isso a toda uma classe de bandidos e falar que é bom eles morrerem, isso é um discurso de ódio. Nem todo o discurso lógico é um discurso que não seja de ódio. Entendeu? Você pode fazer um discurso lógico e mesmo assim ele ser um discurso de ódio. No caso do Levi Fidelix. É óbvio, é lógico, é totalmente intuitivo que dois homossexuais não vão reproduzir. Beleza? Só que você está, primeiramente, colocando-se num lugar superior, eu hétero, superior ao homossexual. E o homossexual não tem o direito de se casar, não tem o direito de fazer outras coisas que seriam boas, tipo adotar, se casar, se beijar, ou até fazer sexo, ter prazer, porque eles são homossexuais, eles não são héteros. Eles não são iguais a mim. Então vocês não têm o direito de fazer isso. Para você ter o direito de fazer isso, você tem que ser igual a mim. Entendeu? E isso é um discurso de desumanização e um discurso de ódio. Beleza? E agora eu vou fazer uma coisa que geralmente eu não faço, geralmente eu só apresento as coisas pra você. Eu vou apresentar uma solução. Como você combate isso? É você aumentando a sua empatia, você se colocar no lugar do outro. Se colocar assim, eu não sou hétero, então será que eu não tenho o direito de amar? Será que eu não tenho o direito de ter filhos? Eu sendo hétero, eu tendo uma atração sexual por um igual a mim? Eu sendo uma pessoa criminosa, eu mereço morrer por um x-crime? Entendeu? O que me levou a ser esse criminoso? Quais circunstâncias? Por quê? É por ostentação apenas? A ostentação nasce. A ostentação ela nasce do capitalismo, cara. Sinto muito, é fato. Você não ostenta numa sociedade socialista, por exemplo, porque não existe ostentação. Porque se tudo é de todos, por que você vai ficar ostentando? E pra falar sobre isso, eu também recomendo um filme muito legal que o Adriano do Efeito Coratural sempre recomenda, acho muito bom, ele me recomendou, que é Os Deuses Devem Estar Loucos, o primeiro. Ele fala a respeito disso, entendeu? De sociedade e tal. Quando começa o capitalismo, quando uma pessoa só pode ter a latinha de um negocinho de Coca-Cola e aí começa a dar briga, porque todo mundo quer ter. E é uma coisa que só tem um pra todo mundo, então dá briga. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido. Assistam, pelo amor de Deus, os vídeos que eu deixar recomendado aqui e leiam o PDF a respeito do etnocentrismo. Beleza, galera? Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.